Entendeu? Porque bota o cara dentro de casa e faz esse tipo de coisa. Não adianta nada. Claramente. Pode me dar o texto, por favor? É, eu acho que sou eu, inclusive. Fulô, era a Geralda que falaram... Vai pegar, né? Porque tu sempre teve barriga antes da relação. Acho uma absurda. Minha estômago é alta, sabe? Agora a Geralda vai falar. Peraí, Geralda vai falar. Ora, Brit, eu tive uma ideia. Nós vamos cobrar dinheiro dos turistas, entendeu? E eu, na hora que eu vim aqui... Ah, cara, não, não começa. Sim, sim, fui eu mesmo. Que legal. Não foi? Completa pedindo um litrão pra ela. Caralho, tá. Pega essas tuas falas, por favor? Você não acha que ele vai cantar? Eu não sei. Eu não sei. Ele é feio, só na parte. Vamos de novo pro meu kill. Eu não vou estudar nem... Não, eu vou estudar a mãe. Conta a mãe. O que? O cão é... Nosso próprio bem. Ah, por favor, nosso próprio bem. Tu não tem nada pra falar não, Brit, pra essa vaca? Não, mas xinga era. Vaca. No ruim, no ruim, xinga. Então ótimo. Então não tenho mais o que falar. Sinceramente. Agora sou eu, né? Eu também não. Vou. Renda. Renda. Eu tô refletindo aqui e tive essa pausa gravada. Que... Olha o barulho, Hélito! Porra! Ele tava transando com a menina ali. Eu gatilho. Eu vi na hora. Eu não consegui mais. Lembrando que os nossos cursos estão com 50% de desconto se você usar o cupom FUNICULOU. É isso aí. Os 10 primeiros que chegarem ganham o curso. Legal. Ridículo. Ótimo. Vamos ver se alguém quer fazer. Vamos ver. Gente, do nada ele foi embora, né? Michael, depois eu passo lá, tá? No salão. Eu quero fazer um botox capilar. Tá, tá. Faz um botox na tua língua pra paralisar os músculos. Ah, porra. Depois não quer que eu... Porra! Vai, tá cedo pra isso. Não, eu tô brincando. É só um guardanapo, gente. Eu não faço nada, nada ilícito. Nada, nada. Ai, 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 ai. Eu tô enrolando porque eu não sei pra onde ir. Eu vou pra casa. Tá aí, minha galera. Vamos lá, hein. Faz uma dieta. Aqui, meu amor. Como comer saudável numa coisa cheia de biscoito. Amo o passatempo. Olha lá. Couscar. Ela não falou, né? Tá bandida. Tá quietinho ali, ó. Ela saiu só do ducho pro dedinho. Fazendo o Thiago bravaneal. Tá bom. Começa comigo, né? E ficou em silêncio porque é. Começa com o Nabote mesmo, pessoal? Começa, pô. Atenção. Gente, ó. Tem, é... Coisa aí? Tá entendendo? Não, não, não. Mas se desequilibrou. Se desequilibrou. Pois foi. Não, gente. Se você não resolver um pouquinho. Que tudo é nas minhas costas. Tudo é o que que é. Pera aí. São os dedinhos? São os dedinhos? São os dedinhos? Tô falando de verdade. Ah, tá. Obrigado. Meu estômago é alto. Meu estômago é alto. O meu estômago é alto. Ai, eu amo. Ai, tá. A Marraia é demais, a Marraia é ela. O que é isso aí, cara? O que é isso? Vai aqui, vai aqui. Vai Marraia. Vai lá, vai Marraia. Eu ia ganhar um desconto na verdade. Olha o cabelo, olha o cabelo. Eu acho que o que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Eu só dei uma bota aqui. Eu ia te falar. Vamos voltar ali da Marraia. Velha. Zumira. Como é que a chama? Zumira. Eu não lembro nem o nó dessa mulher. Pega no saco. 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 O que é? Vamos ser honesta aqui. Vamos ser honesta aqui. Ah, que bom que eu me enrolei nessa, né Marraia? Falei tudo errado. Não, eu sei no trabalho. Foi lindo, não foi? A César o que é de César. Vamos lá, vamos lá. Pô, gente. Ele entrou devagarzinho. Maísa. Tem potencial. Hã? Agora tu não... Agora aqui, tu não... Mas é hétero ou tudo gay? Meio a meio. Tá bom. Ah, e foda-se também. É o que quer, né? Ah, o coeteu faz o que quer. Fica aí, sua Naira, não vem? Sua Naira tá fazendo uma parada de dança lá em São Paulo. É, e se você fica espessa aí, você vai ficar parada aí, é ela que vai dar o quê? Desculpa. Quer que eu dê de novo? Quer. Tá. Eu vou dar de novo. Ah, caralho! Eu que vou ter que meter a mão? Eu não. Cadê? Onde está a senhora? Cadê? Tá vendo a bolsa esse tempo todo? Cadê? Tá bom. Eu vou voltar aqui, eu vou voltar aqui, não. É, porque... Porque você não fica estranho. Viva pra casa! Ele vai te evitar, ele abriu a bolsa. Se não, você não fica... Viva pra bater. Viva pra bater na bolsa, né? É. Viva pra bater. É uma vitaneira. Então assim, as psicólogas... As clientes. Eu até esqueci, peraí. Vou botar aqui. Tem nada a ver com as psicólogas. A gente tem que remeter a 2022. Então... A gente não pode, na realidade. A gente não pode. Marquinhos. Eu quero... Por favor. Obrigada. Hoje tá bem legal. É uma volta no tempo. Eu tava em pé? Tava, né? É bom ser da hora que eu vou... Aí tô gravando, vai ser um bucês da graça. Então eu vou tomar um suco. Não, querida. Eu não conheço o Gugu. Você deveria conhecer? Sou obrigado a conhecer todo mundo da comunidade? Porra! Tossa é essa! Olha só! Não é fácil, sabe? Decorar... Lembrar... Eu tiro... Eu tiro chapéu pros artistas. Que conseguem decorar, entendeu? Eu tiro chapéu. Aqui não tem um. Filho da mãe. Na cabeça dele, isso não manda um raio, né? É só na minha, né? É assim que isso vai terminar? Episódio? Não podia ter trabalhado mais um pouquinho nesse roteiro pra ter uma piada melhor? Gostava. O público que tá em casa é isso que eles têm. Ok? Eu não vou aqui... Não vou discutir! Tá bom. Ok? Tá bom. Você tá ouvindo que o Marco pediu pra ter discussão? É o seu dia. Vamos comemorar? É isso. Eu já entreguei. A gente vai entregar. Pode seguir pro próximo. Eu vou ali, né? Tosta tia. Todo mundo pra fora, porra! Não! Não era pra fora, não! Eu que tenho errado pra você que eu não sabia que você tinha que falar alguma coisa. Ele ouviu viajando, ele falou, tem que sair. Não, mas a culpa foi minha. A culpa foi minha. É uma minha aí. Ô, sogra, você não acha que a senhora pegou pesado? Qual o negócio tem? Não. Eu não tenho muito pra te falar mesmo. Ela sabe tudo. Tudo sabe, que tudo vê. Tranquilidade! Tô sentindo a energia de vocês boa, hein! Rir com ódio, porra! Sinto, assim, dessa forminha. Não pode morrer de rir, viu senhora? Quer saber. Daqui a pouco minha mãe entra aí. É muita coisa, não... É muita coisa! Atenção! Eu sei que sou eu. Agora, nesse momento, sou eu que falo. Porque eu gravei. Para, sai e Brity fala. A mamãe tá sofrendo da síndrome da Dory, né? Perda de menores recentes. Acabou de chorar, ela já esqueceu. Adoro cena que come. Vai. Ah, gente, eu gostei! Ah, para! Ah, não! A cara não condiz com quem gostou. Ok, ok, peraí que te dão as piratinhas aí. Que dor! Que dor! Que dor! Seronesta, ó. É o quê? Mas quem falou que a gente pulou? Deu uma peladinha, né? Quando você acaba de falar... Porra, mas tem que comer de novo, Marco! Quando a Graça acaba de falar... Quer que eu esfregue na sua cara? Não, não quero, não. É... Na operação, mãe... É o que a gente... Não, é não? Não foi nada. Não, tava tudo certo. Ela quer comer a carne crua! Não, não. Qual carne, mãe? A carne que o Victor vai fazer de churrasco, hã? Vai tocar um pedacinho, mãe? Aham. Ai, mãe. Não gosto que não, mãe. Que que foi, galera? Te amo. Hã? Aí... Não, a gente tá ótimo, a gente tá ótimo. Vai tratando de me pagar que eu só falei isso hoje. Olha aqui, ô... Mãe, eu vou tirar um negócio. E a gente? O quê? A gente vamo comer o quê amanhã? Querida, eu já fiz porno. Que? É sim, querida, que fico... Proibido. Não, agora ele deixa certinho. Deu uma queixada na cara. Deu uma queixada na cara. O que é que ele é, mãe? Feio. O que ele vai ser no seu lugar? O que você tá fazendo aqui, Wilson? O que é? Grande feio. Ele vai ser o quê? Ah, eu lembrei. Vai aqui, Marquinho, ó. Tá no kill aqui, ó. Mão fechada. Eu tô no kill também, ó. Pode? Se ninguém quer falar mais nada... Eu dou por encerrada. Chama o doutor kill. Eu. Eu? Que coisa feia. Ah, mas que cara mexe. Sou eu? Sou eu? Tem que... Tem que pegar... Por quê que tu veio pra cá? Do meu lado? Era a minha marca que eu tava marcada de um andar. Eu odeio. Fica aqui na minha vista, cá. Justo. Sou eu? Sou eu? Sou eu? Quem mesmo? Quem é, tá? Eu não sou. Não sou eu. Sou eu? Pra agora tá o quê? Tá na saudade. Hein? Porque se seus filhos descobrirem que é mentira, né? Fica mentirada, fica mentirada. Você disse que seus filhos... É verdade. Tá. Eu não vou falar mais nada não, gente. E? Tá com o soninho, então. Ah, é o soninho. É. Óculos, escuro. É porque eu tô com problema de fobia, sabe? Fobia? Não. É fotossíntese. Fotossíntese? Fotossíntese? Não, não é fotossíntese. É o que mesmo? É fotossensibilidade. É, é. É excesso de sensibilidade à luz. É isso. Porra, é graça? Baixa um pouquinho sua saia aí, por favor. Tá em terceiro demais. Tá muito vulgar. Tá muito vulgar. Tá muito vulgar. Só porque é carnaval. Ai, sabe? Só botar a calcinha pro lado e vem. Esquecemos o texto? Do Canareia. Fala, você também tá diferente da minha. É isso. Posso pegar, diretor? Pode sim. Só as tantinhas que eu vou dizer da onde. Tá bom, gente? Tá bom! Uhul! Graça, pode falar. Tu também era mais gostoso na foto. Ah, eu que errei. Desculpa, amigo. E eu achando que era ele, botando na conta dele. Olha que filho da puta que eu sou. Acho que tatuei aqui, ó. É Sonaira. Ela jogou! Ela jogou! Vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro. Eu tava até agora gostando de tu. Agora tu me deixou puta. Espera aí. Que bom. Fica à vontade. A casa é sua. Pode ser pedra. Pega, pega. Graça fala. Eu tava até gostando de tu. Seu Milton! Fui olhar. Dá um espaço pro meu filho. Salve as gays. Salve as gays. Você já não é. Você já nem é gay. Ei, caralho. Perdiu tudo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Agora que eu abri esse nisso. É ridículo. Deixa eu te parar uma coisa. A senhora não imagina como é que o vício vai ficar. O quê? Ó. Ó. Só pra exibir um cabelo bom. Olha. Porque é um cabelo bom pra senhora ver, tá? Eu esqueci minha fala. O que que é, Carina? Eu tô ali na coisa, na frente do salão dele é coifé. Co... Não, não é isso. É do bar. É do bar. Coifé. Coifé! Não, é porque não faz sentido. Eu tenho que falar o negócio do coifé do café. Você tem que falar. Ah, isso mesmo. Eu vou lá pra dentro. Hum? Quer? Tá. Eu acho que agora que você... Quer inventar o quê, hein? O que que você quer inventar? O quê? O que que você quer inventar? Eu quero inventar uma lei. Ah, uma lei. É? É isso mesmo? É. Eu vou inventar uma lei. O que que você quer inventar? O que que você quer inventar, Rodrigo? A presente? Tá curtindo? Meda-se com a sua vida, mano. Tô aqui só tentando me refrescar. O celular caiu. Caiu o meu celular. Tem não. Não tô recrutando ainda papel de lixo. Marra! Não é isso não. Mais ou menos, hein? Por favor. Eu vou sair? Eu vou sair? Ô mãe, você faz o que tu quiser. Tá tudo aqui. Eu quero um conselho. Eu não posso estar em dúvida. Tá muito louco. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Não, é que é verdade. Você tem alguma coisa com a tua conta? Ah, é? Desculpa. Vamos. Tá fazendo dieta? Ah, não. Não é isso, não. Eu tô errado. Eu quero perder três quilos. Eu não tenho mais nada pra falar. Ah, tenho sim. Eu tenho... O que que foi, Isabela? Sonara. Sonara, não. Marraia. Enrola, Sonara, que você é boa nisso. Tá rindo, mãe. Canta uma canção pra gente. Isso aqui tá feliz. Para. O que que tu fez? Me conta. Vai querer. Pô, mãe. Vai fazer a sonsa? Vai fazer a esquecida. O que que tu tem pra me contar, mãe? O que que é, Karina? O que que é, Karina? Oi, Moreira. Não, eu voltei a estar sozinha, Moreira. Ah! 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 Tá bom, Marcão. Valeu, vamos pra fora Cobrar, mãe, cobrar Querida, vai me dar uma palavrinha de gatilho que eu não sei Só que pode cobrar ou parar É a gente? É a gente Não, pra mim é que acabou essa cena, não? E sete, oito, agacha, vai, 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 agacha Sobe, 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 sobe Agora desce, 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 desce Sobe, 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 ejaculei, ejaculei Olha aqui, o que eu ia dizer pra você, Gracinha? E pra você também, minha querida Muito doidão, né, pai? Eu nunca usei nada teu? Mas eu não ia dar, a roupa tua ia dar em mim Sinceramente, que loucura é essa, hein? O que você fez naquela caixa? O que você fez? Não era isso? Ligar para Pabllo Vittar Tipo, só a gente, dentro da bolsa do bairro, trabalhando um peixe Porra, amada, jovem Ops Ops Quebra a garrafa, volta o dia E não é meu, é o da Evelyn Ah, que caô, cara Eu quero é viajar, viagens, bangalões Ela quer muito E eu vou falar pra vocês Ô, Brito, fala pra mamãe que eu vou fazer um computador Eu vou doar a bicicleta pra vocês E eu vou investir no meu funcional Ah, não Tu tá fazendo funcional Ela é debochada Eu estou fazendo funcional sim, querida O homem que eu vestiou é funcional, não sei Tá de onde mesmo? É Santa Cruz ou Campo Grande? Lá, sem perigo, tô eu Santa Cruz? O que que tem bom lá? Santa Cruz? Nada? Já Não, Campo Grande tem um monte de coisa pra fazer Não, não fui eu Não, não tem não? Não O que que é que seja bom lá? Ah, um semi-shopping? Mas tem Renne Ah, então tá valendo Ah, lá eu compro minhas coisas, sabe? Eu gosto muito da brisa na Renne Eu tenho cartão da Renne Cara, eu tento nem pensar nisso Parcela em quantas? Doce? Não dá vazão É igual a mim Só que depois do terceiro mês eu nem pago mais Por isso que meu nome tá sujo Eu vou até te ensinar uma coisa Você faz uma compra bem alta Que vai durar uns 5 anos Aí tu para de pagar E espera teu nome caducar pra comprar de novo Eu vou sentar lá no sofá